Quando eu falo de mulheres, eu não sou feminista, eu sou feminina, porque eu acredito que homens e mulheres são coexistentes. E sabe que foram os homens que assinaram a Lei Maria da Penha. É superimportante a anuência de vocês nas nossas lutas. Inclusive, obrigado. E isso muito importante você ter falado, Renata. Eu acho que já ficou claro, pelo seu posicionamento, já desde o início do podcast, quando você fala isso, isso é uma lição também. Porque não adianta a gente pegar uma bandeira tão importante como essa, que é a bandeira de tratar, de resolver o problema maior, que é o caso da violência, e tentar gerar um outro problema, que é a desestabilidade familiar. Um depende do outro. Então, uma coisa não quer dizer a outra. Você sabia que mais de 90% das pessoas que assistem aos nossos vídeos não são inscritas no canal? Fique por dentro dos nossos conteúdos. Se inscreva e não esqueça de ativar o sininho. True Podcast